Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vem trazer mais um tutorial pra vocês, certo? Neste tutorial de hoje eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, você está com o seu notebook conectado via cabo pela internet, certo? Aí você tem outro computador ou celular, smartphone e você quer a internet nele, só que você está usando no computador pelo cabo, aí você pode compartilhar a sua rede usando o seu notebook que está com o cabo conectado como o Wi-Fi, o roteador, certo? Eu vou mostrar isso pra vocês. Para isso você vai precisar deste programinha aqui, pessoal. Você vai lá no baixo aqui, né? É esse aqui, ó. Condex Virtual Router, certo? Você compartilha a internet sem fio com outros computadores, certo? Aqui, ó. Windows que ele aceita, XP, Vista, 7 e 8. O tamanho é bem leve o programa, certo? É isso. Bom, a gente clica aqui em baixar, tá carregando, já tá abaixando aqui, ó. Como você pode ver aqui no canto esquerdo embaixo, o arquivo zipado. A gente clica, vai abrir lá agora, né? Aperta aqui. Aperta aqui. Vamos ter que extrair, extrair para botar aqui na área de trabalho. Ok. Eu acho que já extraiu. Tá aqui, ó. A gente clica duas vezes. Sim, pra poder instalar ele, né? Certo. Aqui já... Bom, como vocês poderam ver, né? É só extrair aqui. Certo. Eu vou estar mostrando pra vocês como configurar. E depois, eu vou mostrar no smartphone, no celular, como conectar. É como se fosse uma rede qualquer, certo? Aqui eu vou colocar o nome do canal, aqui, ó. VRL. 100. Vou botar uma 100 aqui. Vou botar a C de novo. Aí você aqui, vem aqui e aperta, iniciar transmissão. Ah, nome suficiente. Agora vai dar, iniciar transmissão. Ok. Já foi. Já está sendo transmitido. Vou estar mostrando aí pra vocês agora no celular. Certo, pessoal. Agora aqui no celular, a gente vai estar indo em ajustes. Bom, no caso aqui, eu já entrei no Wi-Fi, né? No Wi-Fi dele, normal. Como se fosse uma rede qualquer. A gente liga. Isso aqui, ó. VRL tecnologia. Aí eu vou digitar a senha. Digitei a senha. Conectar. Como a gente pode ver aqui, ó. Está carregando ali. E agora, como a gente pode ver, já está carregado o celular. Como você pode ver ali, ó. Aqui. Certo. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Era isso que eu ia mostrar pra vocês nesse tutorial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta no vídeo se você gostou. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. É isso aí. Continue. Vem ver os nossos outros vídeos do canal. E é isso aí. Valeu e até a próxima.